O PSB é aliado do prefeito Cartacho, até que ponto eu possa perceber que nas últimas eleições eles estiveram juntos. E eu tenho uma percepção muito clara para a população e para aqueles que me acompanham. Quem serve para ser vice, serve para ser prefeito. Mas como todo mundo já vem especulando há muito tempo, a aliança entre PSB e PT parece que vai acabar. Caso acabe e surja esse convite para o vice do PSB, o senhor vai aceitar? É do seu interesse? Caso acabe a aliança, começa uma nova discussão, porque quem está na oposição efetivamente hoje é o vereador Lucas, vereador Rauninho e vereador Renato. E caso o PSB deixe essa aliança, ele vem fazer parte conosco da oposição. E não nós que vamos correr para o mar. O mar tem que vir agora dialogar com quem está na oposição. Não sendo maior ou melhor, eu sei que o governo do estado tem sua importância, a liderança do governador foi reconhecida nas urnas. Mas também, nós que estamos aqui na luta diária da oposição, precisamos receber quem quiser dialogar conosco para a oposição. Esse diálogo de vice não existe. Parece que a gente vai ter muitos candidatos, né? Para a prefeitura do João Pessoa, o PSDB e o PMDB vão lançar candidatura própria, né? A oposição. Como é que o senhor vai se posicionar? Vai se aproximar de um desses dois partidos? Eu vou colocar também meu nome à disposição e vou defender que a oposição saia com um único nome e, através de pesquisa, nós possamos escolher esse melhor nome.